E o comércio de cidades da região de Prudente seguirá de portas fechadas. Um grupo de prefeitos teve uma reunião hoje na capital, mas não conseguiu reverter a situação. A reunião foi com o secretário estadual de desenvolvimento regional, Marco Vignoli. A ideia dos prefeitos e deputados que representam a região era que a decisão de fechamento do comércio fosse revertida de maneira imediata, o que não deve acontecer. Mas, por outro lado, foram prometidas mais vagas de UTI para hospitais que atendem pelo SUS. Nos próximos dias haverá ampliação dos leitos que estão disponíveis para o enfrentamento da pandemia na nossa cidade e na nossa região. Esse aumento do número de leitos pode ajudar a região a melhorar os índices que colaboraram para que o Estado rebaixasse os municípios do Oeste Paulista, da fase 3 amarela, para a 1 vermelha, que é bem mais restritiva. Desde que o anúncio foi feito na semana passada, os prefeitos contestam os números. Nós continuamos na fase vermelha até que a gente comprove que os nossos dados possam estar diferentes dos dados do Comitê Estadual. Eu apresentarei aqui para o Palácio do Governo os dados da nossa região para serem confrontados com os dados do Comitê Estadual. E, por fim, se por acaso os nossos dados estiverem diferentes, estiverem mais favoráveis, há o compromisso de que a gente possa progredir de fase antes mesmo do dia 28 de junho. E olha só, o prefeito Nelson Bugalho disse ainda que já estuda a possibilidade de ingressar com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado para questionar os dados do Comitê de Contingenciamento de São Paulo. Comitê de Contingenciamento de São Paulo.